Cadê meu dinheiro? Quero dia 30, vou dar parte de tu, veaco da desgraça. Tu não vem deixar meu dinheiro não, viu, urubu? Tu tá pensando num TV tu postando foto não, ordinário? A gente pra postar foto sendo bom de rabo, a gente tem que pagar o que deve primeiro. Tu não faz o... Quanto cê vê da moto? Um mil. Mil reais? Cê dá quanto da moto? Tão dois de dinheiro. Aí, por que cê não dá uns mil? Que eu não quero. Mais, vamos. Viver? Aí. Eu não quero mil a moto. Cê dá certo? Por que? Eu não quero. É dele demais. É. Tá querendo tomar o cara. Aí você dá quanto da moto? Já botei mil e quatrocentos e não quis. Aí ele só vende por mil? Mas é muito sabido. Por isso que tá enricando desse jeito. Pois é. Né não? É verdade. Sabe de nós do grupo? Seja forte, igual essa cadeira que o Godueto tá em cima. A Brit me chamou e eu vim correndo. Foi, amor? Como é que cê tá? Ô, Vurano. Ô, Vurano? Ai, você não vai acreditar. Que foi? Eu sonhei que assistiu o Pírio. Ó, eu vou falar um negócio que eu fiz aqui. Meu maior sonho é ser pai. Píria, qual o resultado da cruza da Brit com o Wilson? Eu tenho medo da resposta. Ai, para! A gente tem tudo pra dar certo. Fica comigo. Sem você por perto tudo é tão bonito. Fica comigo. Tira a calçadinha de quatro fios dentais. Morena, você é tão sensual. Tá na areia o nosso amor. A nossa cor marrom. Marrom bombom. Marrom bombom. O quê? A nossa cor marrom. Lucas. Vem, papai. Vem, papai. Vem, papai. Vem. Vem, papai. Vem, papai, Lucas. Vem, papai. E? E? É assim. É assim? É assim? A pessoa que me mandou esse vídeo Disse que duvidava Eu não rir O desafio é esse, vamos lá Ó Gal tem habilidade Eita Até agora tá tranquilo Gente Desculpa tá sumido aqui pra vocês É porque eu tenho feito um procedimento estético Nos lábios Como vocês perceberam E ficou um pouquinho inchado Aí por isso que eu tava meio sumido Aqui pra vocês, mas Ficou com um aspecto bem natural, bem Entendeu? Agora os boys vão Abalar, viu? Tá só um pouquinho Inchado, mas já já desincha, viu? Tô aqui tomando banho de piscina Meus lábios novos E elas que lutem Cheiro, beijo pra vocês Quantos anos você tem, vó? Eu tô com 84, bem dizer É, mês que vem já é 84 É Você é favor ou contra Que tem que vacinar os velhos? Eu sou contra Ó, você viu? Eu sou contra Contra, né, vó? Os velhos deixam na vida deles Tem que vacinar os novos Os velhos já tá com o pé na coma E morreu ainda a prova Monocibra é um... é dois cibra E a tris cibra é três cibra E a paparoquisitas é a que passa de três cibra Eu tô ligando pra reclamar Que o meu pagamento veio 50 reais a menos É verdade, né? A engraçada é que no mês passado Eu coloquei 100 reais a mais E você não reclamou Errar uma vez eu aceito Agora errar duas vezes eu não aceito não Quero meus 50 reais Lá no meu terreiro, lembra? Lembro Você pediu pra eu trazer seu amor em três dias Foi, três dias São dois dias e meio Desde a minha... daquela consulta E eu tenho uma surpresa pra você Ai, achei Ai, 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 ai Olha aí Meu Deus Mas... Mas, gerinho, ele tá todo machucado É porque eu não queria vir, né? Sabe que... Se não queria muito vir, mas A gente sempre dá um jeito Eu garanto o meu trabalho Eu psh... Ô, 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 ô Como é que fala com a mulher... Como fala com a mulher da sua vida? Eu te amo, meu amor E mais o quê? Você é a mulher da minha vida Ô, tá Fala mais o quê? Desculpa por tudo que eu fiz com você É, aí, tá aí Olha aí, né? Eu garanto o meu serviço, meu filho Tá? Não, fica assim não Aí ele pode chegar O que sobrou dele aí, tá aí Obrigado Nada? Ai, ai Nada que uma conversa não resolva O que eu fiz com a mulher 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 que eu fiz com Obrigado.